Se prepara que agora chegou O rato do underground invada o teu servidor E transforma no meu playground Foda-se os seus deuses, os seus reis, a sua vida We are Proto Wave, vida longa pra família Não é nada pessoal, não precisa passar mal Se tiver vulnerável pode crer, eu passo o pau Pode ir lá, denuncia, não tenho medo de polícia São um bando de viado falando, ai que delícia Vou tonar o seu cartão pra comprar uns privo então Nada disso é minha culpa, é você que é vacilão Não sou o Wikileaks, mas seus dados vou vazar Seu conseguidor, cá hoje é seu dia de azar Não tô nem aí pra nada Desfiguro o teu site E empresário fica puto quando olha a minha arte Os políticos que se foda, eu não ligo pra você Invadi o teu site pra virar notícia na TV Venoso como a cobra adolescente Inconsequente, promovendo a anarquia Me chame de delinquente Não consigo sentir pena, vou acabar com o sistema Sou aquele executável que te enche de problema Pareço extraterrestre e o meu quarto é uma nave Quando eu ligo o metasploit não tem server que se salve Por incrível que pareça, não sou virgem nem BV As vadias ficam loucas quando ligo meu PC Black é virtual, pode crer que é real Notificando todos os golves do governo federal Foda-se o teu server, eu não ligo pra sua dor Meu passatempo preferido é causar o seu terror Renta antidepressivos e muito vaporwave Você acabou de cair na hackeada da protowave Você acabou de cair na hackeada da protowave